Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox e hoje estou trazendo para vocês The Brain Creator. Ele é um idol, ele não tem muitas funções, mas ele é interessante a forma de construção e evolução dele, tá? Eu não ia trazer, eu joguei ele um pouco, achei meio simples demais, mas eu não ia trazer. O simples demais que eu digo são, ele não tem tanto conteúdo, mas a construção dele realmente eu achei bem legal, tá? Fear Points, ué, mudou isso aqui? Bom, o que acontece? É a seguinte, o que acontece? Aqui é como se fossem as células do seu cérebro, na verdade é o seu sistema nervoso, né? Vamos dizer assim. Então quando você clica aqui no meio, por exemplo, deixa eu aproximar aqui, quando você clica aqui no meio, ele vai gerar alguns pulsos. Esses pulsos, conforme preenche essa barriga aqui em cima, ele vai adicionando mais nódulos, é mais nódulos, né? Nodes. E conforme tem uma outra ligação, o pulso continua. Então, por exemplo, se aqui vier um pulso, ele vai aqui e vai para o próximo. Isso tudo você está ganhando mais currency, mais material genético para evoluir, tá? Nós temos algumas categorias de atualização. É aí que eu comecei a achar meio... Nhe, nhe, né? Nós temos a força do cérebro, que é o quê? Quanto mais... Quando ele chegar ao nódulo, ele ganha um pouco mais. Então vou atualizar aqui, por exemplo, ó. Aí nós vamos ganhar um pouco mais de material genético, viu? Nós temos a velocidade do pulso, que é extremamente importante, porque é a velocidade que ele caminha, né? Que ele... É, que ele caminha. E é o seguinte, quanto mais rápido ele for, mais rápido você pode clicar de novo. Por quê? Porque você tem o limite de pulsos ativos por face. Entendeu? Então assim, se esses três aqui terminar primeiro, e esses três aqui continuar indo, eu já posso lançar mais três. Quer ver, ó? Ó, viu? Já lancei mais. Entendeu? Nós temos a estimulação do cérebro, que é o quê? A cada 15 segundos, automaticamente, ele vai... Ele vai clicar, tá? É bem devagar, mas não tem problema com isso não. Nós temos a perda de força, que, se eu não me engano, é o seguinte, quanto mais por nódulos ele passa, mais força ele perde, tanto de velocidade, quanto ele pode subir, quanto de ganho, tá bom? Então assim, um dos mais importantes é velocidade e pulso speed, tá? Esses dois aqui. Por quê? Porque quanto mais você lançar e mais rápido ele for, mais você ganha. Né? Então assim, é a parte lógica. Esses três aqui são os mais importantes, mas sinceramente, o pulso speed e o max pulse são os que você deve focar. Uma das coisas que eu não gostei... Assim, a construção dele é maravilhosa. Por exemplo, eu posso aqui pegar e refazer a rede neural dele. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem várias formas, entre aspas, aleatórias, que você pode trabalhar em cima, tá? E cada vez completa aqui, vai adicionando nódulo, como eu disse. Então assim, uma das coisas que eu não gostei é o seguinte, ó. Tá vendo aqui o upgrade? Ó, 62, 93, certo? Ó, 130, 130. Então ele é bem linear, né? Ele é bem linear. Ele não tem assim... Não é um desafio, né? Desculpa, gente, eu acho que eu vou gripar. Mas enfim, ele não tem o desafio. Eu não gostei muito, entendeu? Assim, eu achei meio estranho. Por exemplo, ah, mas tem ascensão, Fox. Então, o que acontece nessa ascensão? Eu acho que houveram algumas atualizações. Infelizmente, ele não mostrou que houveram atualizações. Tá. Porque é o seguinte, esses cliques não tinham e esse tamanho máximo do cérebro também não. O que acontece? Você tem o multiplicador aqui e quanto de material biológico você tem. Isso aqui é um símbolo biológico, né? E aqui... Ah, ele diminuiu. Tá vendo isso aqui? Ele custava 10.000k. 10.000k a primeira atualização. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei assim, tipo... Hã? 10.000k? Eu tive que resetar duas ou três vezes pra fazer isso. Ou senão eu tinha que ter demorado mais, mais e mais, né? Então, assim, ele é um jogo interessante, mas eu não vejo ele, nesse momento em que ele está, ele tão, tipo... Meu Deus do céu, que incrível. Não. Conforme ele vai ficar grande, conforme o cérebro fica grande, você pode até ver pela thumbnail, ele fica com uma rede neural bem legal. É como se fosse um billboard, né? Ele mostra, assim, tipo um letreiro gigante luminoso. Fica bem legal. É que, realmente, eu, sinceramente, acho que tá faltando um tempero nele aí, sinceramente. Um sazon, um shoyu, sei lá. Mas acho que tá faltando um temperinho nele aí, algumas coisas diferentes, uns upgrades diferentes, tá? Pessoal, um momentinho, por favor. Beleza, pessoal, voltei. É que a sarinha ia começar a mear aqui, mas enfim. Então, assim, como vocês podem ver, ele é bem linear. Ah, pessoal, é, pessoal, outra coisa. É, podem usar o autoclique, tá? Porque, de novo, lembra da limitação que eu disse pra vocês? É, pois é, entendeu? Então, a limitação é justamente o pulsos por segundo, tá? Ah, FGriffin's Cover, mais cinco pulsos. Interessante, interessante. Ó, aqui você pode ver o próximo upgrade, tá? Então, ó, ele viaja mais rápido aqui, isso aí, né? Esse aqui, cara, como ele tá barato... Aqui já mudou o valor. Ó, ascensão, vamos lá. Atual, mais 17. É isso mesmo, ele mudou o preço. Ele mudou o preço, porque eu me lembro que aqui era ridículo o preço. Era ridículo, ridículo. Eu joguei ele sem gravar e, cara, você é louco. E ele tem, assim, dois multiplicadores, né? Perdão. Ele tem a atualização de ascensão e ele tem o multiplicador de força, que é aquele strain multiplier ali. Ele muda, muda. Ele vai fazer você ganhar mais a cada ascensão. Isso é fato. O problema mesmo antes é que era que, cara, a moeda era ridícula. Era 100k a primeira. 10k, 1000k. Não lembro quando era. Mas, com certeza, eu não teria conseguido comprar tudo de primeira. Então, vai por mim. Mudou. Mudou bastante. Tá? Outra coisa, o que acontece? Esse multiplicador aqui, ele não é aditivo. Como assim? Se você resetar agora por 1.20, na próxima você vai ter 1.20. Se você não ultrapassar esse valor, ele reseta esse valor. Então, se você não ultrapassar esse valor, quiser resetar um pouco antes, por exemplo, parece, eu preciso confirmar, parece que ele vai ficar com 1 ponto alguma coisa que você tiver. Ou seja, ele não é 1.20 daí pra cima, não. Ele é 1.10, 1.15. Então, ele reseta esse valor. Quanto mais longe você for, mais esse multiplicador, ele evolui, tá? Só que, por um lado, isso é meio chato. Porque nós temos os jogos que, realmente, a evolução, ela é bem alta, tá? Aliás, você não precisa clicar em nenhum nome. Apenas clicar na tela pra ele poder fazer as coisas, tá? Geralmente, eu tento manter ele organizado no meio, tá? Esse aqui é uma boa também. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é interessante. O importante, realmente, aqui, são os pulsos, tá, gente? Quanto mais pulso, mais você ganha. E quanto mais rápido, mais você manda os pulsos novamente, tá? É, e por aí vai. Vamos ver quanto nós já temos? Já temos 1.20. É, aquele negócio, por mais que você possa acender, né? Não faça isso, espere um pouco, porque é o seguinte. Ah, meu Deus. Porque é o seguinte. Aqui nós temos, cara, esse aqui eu acho besteira, cara. Mas já dá pra fazer os dois primeiros. Eu não sei porquê, mas eu tô achando que quando nós comprarmos essa atualização, ela vai ficar extremamente mais cara. Então, pelo menos de 200, tá? Aí nós resetamos. Pelo menos de 200. Ah, vamos ver qual é o rating que ganha isso aqui, né? 1, 3, 8. Ó, tá ganhando... É, 2, 3. É, mais ou menos isso. O multiplicador, não. É, vai ter que esperar um pouquinho. Tá ganhando mais ou menos 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Beleza. Então vamos ver como que nós podemos ganhar 2. Vou provavelmente no Brain Speed. E no Strength Loss. Vamos ver agora. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. É isso mesmo. Então velocidade e força, você ganha mais material biológico. Não precisa resetar agora também, tá, gente? Acho que é besteira. Vamos ver aqui agora. É, 2, 2, 1. Agora 2. 2, 2, 1. Então agora só tá 2, 2, 2, 2, 1. O que você tá falando, Fox? Aqui em cima. Quer ver, ó. Quando você pega o número e vai fazendo a contagem nele, ó. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Então já aumentou de novo. Então podemos ver aqui pulsos por segundo? Não. Deixa aumentar esse pulsos máximos. E os upgrades até que não são ruins não, tá? Por exemplo, ele diminui o custo por 25%, que é ótimo. E 1.20 upgrades é o seguinte. Vamos dizer que você aumenta... Você tem velocidade de 10, certo? E você vai aumentar mais 10 de velocidade. Esse 1.20 vai fazer com que você aumente 12, tá? Então ele melhora o upgrade. Isso é uma das coisas que, sinceramente, eu não consigo falar agora pra vocês onde eu já vi. Eu não consigo. Em que o upgrade melhora. Com certeza tem jogos, mas não é algo que você vê toda hora, né? Eu deixo ativar esse fear points e já acabou. Ok. 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 Vou colocar força. Estamos ganhando 3, pelo menos? Ari, ganhamos uma parte 3. Isso. É, tem que estar pelo menos 700, que você já consegue comprar o Neuro Proximity. Esse Proximidade de Neutron aqui é o seguinte, ok? Mas que caro isso de novo. Esse Proximidade de Neutron é o seguinte. É... Tá vendo isso aqui? Ele vai ficar com... Como é que é o nome? Ele vai ficar... O caminho dele pra chegar ao próximo vai ser menor. Então ele vai ficando mais próximo dele mesmo, tá? Isso significa que você tem uma certa velocidade. E se você chegar no caminho mais rápido, você ganha dinheiro mais rápido. Logo você... É... Você consegue lançar mais pulsos por minuto, entre outras coisas. Então é muito bom, tá? É muito bom. Vamos ver. Acho que em breve. Então, aí também tem algumas atualizações que estão bloqueadas. Eu não sei dessas atualizações. Eu não acho que tenha uma terceira moeda de reset. E sinceramente, eu não acho que passe disso. Né? Porque se você me perguntar qual é realmente a grande jogada do jogo. É a rede neural aleatória. Né? Então você tem essa rede... Essa rede de nódulos que vão aumentando. Né? Os neutrons aí. Né? O neuro. Né? E... O neuro, na verdade. E... E ele vai... Ele vai pegando aleatório. Isso é a grande jogada do jogo. Esse aqui é o que você pode chegar e falar assim... Caramba, é bem... É bem diferente. É bem pensado, né? E realmente ele é bem pensado mesmo. Né? Ele é bem pensado mesmo. Quanto mais longe não é muito legal do centro. Porque eu não esqueço que ele perde uma certa força, né? Então... É, eu não consigo mexer aqui. Isso! Isso! Nossa, certinho. Certinho. Olha que maravilha. Agora pra colocar isso aqui no foco de normal vai ser uma coisa linda. Ah, pera. É estranho. Pra cima ele pula muito. Bom, beleza. 600. Vamos lá. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Beleza. Ficar com 700 e aí a gente reserva. Não que esse 5% vai fazer muita diferença. Ele vai te dar um ganho aproximado de 5%. Ah, esse aqui é bom. Porque ele tá mais ou menos no centro, né? E ele vai perdendo força. Então você tem que pensar também. Ah, não posso pegar um nó do que tá lá na frente. Porque não vai ser tão... Não será tão bom assim, tá? Reward. Customized Environment. Esse Customized é legal. Você pode montar o seu... O seu... A sua rede neurológica, né? Então, por exemplo. Mark Riddell, Brain Color, Inicial Efecto Color. Não, não é isso. Ah, sim. É isso mesmo. Brain Brightness. Brain Opacity. Ah, interessante. Mark Main Neutron. Que é aquele lá. Brain Color. Então é isso, na verdade. Eu pensei que você poderia construir os nódulos. Sinceramente... É... Chato. Mas enfim. Agora eu achei mais da hora. Beleza. Então vamos acender. Só ver uma coisa aqui. Max Pulsos. É, vamos acender. Bora. Ok. Então nós vamos comprar aqui. Esse. Esse. Até que não ficou caro, não. E esse. Pronto. Realmente estava bem mais caro, gente. Vai por mim. Já está... É... Eu acho que já está um pouquinho mais rápido, né? E também tem esse negócio dos achievements. Eu não lembro também dos achievements. Mas nós já estamos com 53 pulsos. Cara, 53 pulsos é bem mais do que a gente imaginava ali, né? Ó, agora vocês podem ver que você ganha um pouco mais de... Você ganha um pouco mais de... Ali está assim por segundo. Você ganha segundos a mais, né? É como eu disse. Ele vai aumentando os upgrades. E isso é uma coisa excelente. Porque ela permite que você cresça de uma maneira realmente muito boa. Ó. Aumentei o speed dele. Está ganhando bem rápido. Aumentar o max pulse. Então já são 93 pulsos. O esquema é você... Você tem bastante pulso. Tem bastante pulso. Aumentar o strength. Ah, vamos ver aqui o que eu disse para vocês. É, na verdade não. É, então. Desde a última vez que eu joguei, então ele mudou. Porque é o seguinte. Está vendo aquele strength multiplier ali? Agora ele está passando do 1.18 já para 1.22. Eu vi que não era assim. Não era assim. Não era assim. Realmente não era assim. Então... É, é bom. Mudou. 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 Isso é ótimo. Está indo bem. Mais rápido, na verdade. Nossa. A evolução está ridícula, cara. Não era. Não estava assim. Não estava assim. Quando que eu joguei ele? Acho que há duas semanas atrás. Quando o Ramonzaldo me falou dele e tal. Eu tinha visto, mas eu estava... Ah, não. Estou a fim de jogar outro idol novo. Eu sempre fico procurando o idol, né? Aqui não tinha me chamado a atenção mesmo. Ou sei lá. Eu acho que eu estava tanto no RF que eu nem vi os jogos. É, pessoal. Já estamos com 103 nodos. Vai. Sei lá. Olha isso. Realmente crescemos muito rápido. Muito rápido. Eu estou comprando a Bangu. Os negócios aqui. Então... Já estamos com 400. De tão rápido que está. Olha isso. Está aumentando 7, cara. 7 por segundo. 7. Caraca. É, agora o esquema aqui é mais ou menos resetar depois de um bom tempo. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, tá? E quando eu for resetar eu volto. Então, só um momentinho, tá, gente? Beleza, pessoal. Estamos quase para comprar os três primeiros upgrades novamente. E pronto. Conseguimos. É, uma das coisas que é o seguinte. É bom ficar mais barato porque você consegue evoluir mais. E é bom você ter o Math Skills porque você também compra por menos e ganha mais. Então, de longe, esse aqui é o mais importante, tá? Esse aqui também. E o Nero's Distance está naquela lá. Então, vamos resetar. Ok. Então, eu vou colocar esse, esse e esse. Pronto. Ok. Aqueles ali estão lá. Eu não sei se esses estão fechados porque simplesmente tem que liberar esse aqui. Ou sei lá o porquê. Então, vamos lá. Vamos comprar mais. E agora tá mais barato, né? Infelizmente, não tem um botão de Buy All, né? Um negócio assim. Então, eu vou comprar aqui o Brain Strength. Brain Strength. Agora eu vou comprar o Pulso. Tá bem mais rápido. E também o nosso está em 1.21. Estranho. Não tava em 1.30? Precisa ver isso aí, viu? Não tava assim, não. Mas enfim. Agora já são 124 pulsos máximos. E realmente está evoluindo bem rápido. Isso aqui, nós já estamos com 12K. E eu nem aumentei tantas coisas. Vamos ver. Aqui, ó. Realmente vai ficar bem mais rápido. Vamos aumentar a força do cérebro. Ganhar mais moedas. Você pode começar a contar quanto de material... É, quanto de moedas, né? Você tá ganhando por segundo, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Provavelmente... Agora ganhamos bem mais. Ah, os nódulos estão mais próximos, né? Os neurônios estão mais próximos também. Aumentar os Max-Pulse. É, já tá bem carinho já, né? Sinceramente, não precisa... Opa. Sinceramente, você não precisa... Comprar a estimulação do cérebro. Eu sei que você queira jogar Idol, tá? Mas, assim... Por mais que... Ah, o que é moeda offline? Esse Fear Point. Eu acho que você fica 8 segundos. Deixa eu ver. O medo aumenta a velocidade do cérebro em 8 vezes. É isso mesmo. E dura 1 segundo, tá bom? Você consegue um ponto de medo, né? A cada segundo que você ficar fora. Então, se você ficar 60 minutos fora, você vai conseguir 60 aí. Aí você faz isso vezes 8 e tal. Ah, não. É, você faz... É um ganho vezes 8. É isso. Pelo menos tem uma mecânica offline. Mas, assim... É como eu disse. O jogo é bom. Aliás, o João 8991 que criou esse jogo. Eu esqueci de citar, desculpa. Ele é de Portugal, né? Que nem tá no profile dele. O jogo é legal. Realmente tá bem desenvolvido. Eu gostei da interface. Mas, é como eu disse. Ele... Ele... Ele tá muito linear. Ele tá muito cru. Ele tá muito cru. E isso não é uma crítica negativa. Falando assim... Ah, não. Presta. Não. O jogo é bom. Ele é legal. Só que... É muito do mesmo. É muito do mesmo. Não tem uma variação. Então, assim... Ah, Fox. Mas é porque eu tô jogando isso aqui há muito tempo. Liberei todos os uproites. Não. Tudo bem. Tudo bem. Mas, por exemplo... É... É claro que um idol não se joga em uma hora. Tá? Depende. Apesar que tem idol aí que você vê na primeira hora. Você já fica enjoado. Mas, assim... É... Precisamos ter... Um... É... Uma noção do que está por vir. Entendeu? Uma noção do que está por vir. Então, assim... Eu não tenho essa noção. Eu não sei o que está por vir. Por quê? Porque eu primeiro preciso conseguir 250k dessa moeda. Ô... 25k, né? Porque antes era bem mais caro. 25k dessa moeda. Pra ver se vai ter... Se terão próximos upgrades. E se tiver os próximos upgrades? Quais que serão esses próximos upgrades? Então, infelizmente... Agora, agora, agora... Eu não vou conseguir descobrir. Porque eu preciso gravar muitos vídeos. Entendeu? Então, eu não vou conseguir... Vocês sabem que eu gravo de domingo, né, gente? Então, isso aqui... Todos esses vídeos... Não... Não estou se envolvendo essa semana. Mas, eu estou gravando de domingo. Então, assim... Eu não sei. Então, pra mim... Como eu já sou também... É... É aquele negócio. Quanto mais experiente você é... É... Mais... Velha... Ah, como é o nome? É... Velha... Eu esqueci. Mas é como se você trouxesse em... Velhas táticas são... São... São colocadas em jogo, né? Então, eu já tenho o negócio de... Opa, peraí. Um idle bom, eu acho que é isso. Isso, isso. Gostaria de vir algo novo. Isso e aquilo. Então, se eu vejo uma mecânica... Opa, isso aqui está ligado naquele jogo. Ou isso aqui é legal. Isso aqui é novo. E, querendo ou não, isso também... É muito biased, né? Ele é muito tendencioso, né? Por quê? Porque... Ah, eu não gosto disso aqui. Não gostei disso aqui. Então, eu já vou cair fora. Porque a experiência vem com velhos costumes. Isso, velhos costumes. Então... Ah, não. Pô, esse jogo aqui, pelo amor de Deus. Que é o quê? Quando eu vejo um idle de celular. Cara, a minha experiência... O que eu já vi... E na maioria das vezes está certo. Vocês sabem disso. É que eu me afasto de qualquer idle de celular. Não, não adianta. Você vai chegar para mim e falar assim... Ah, experimente isso aqui. Ok. Ok. Eu vou experimentar. Aí eu vou lá e vejo a thumbnail. Não, obrigado. Cara, pela thumbnail você consegue descobrir se o negócio é bom ou não. Por quê? Você consegue saber se é para chamar atenção. É que nem título de YouTube, cara. Você vai saber se é para chamar atenção. Então, o cara coloca geralmente o carinha com a boca aberta gritando. E... Ou, às vezes, você entra assim... Tem aquela interface de moeda premium. Não, obrigado. Obrigado. Não quero. Eu já sei para onde isso vai. Que é o que chama atenção. Entendeu? Porque você precisa chamar atenção. Entendeu? Então, a gente sabe disso. Mas, enfim. Eu vou deixar esse jogo por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Estou deixando nos comentários. Pessoal, não esqueçam que tem um código, tá? Você pode baixar esse código. Se vocês quiserem jogar em outra máquina. E... Deixem nos comentários o que vocês acham. Entre outras coisas. Dúvidas, críticas, sugestões. Curtiram, compartilhar. Se eu quero ficar cargo de vocês aí. Como sempre. Tá? E vão me avisando qualquer coisa. Então, muito obrigado novamente. E até a próxima.